Pessoal, o Canal da Mioca veio parar na casa do seu Benedito Alves, que pra quem não conhece, nada mais é do que o seu Bil, o famoso seu Bil, um exímio alfaiate aqui da cidade de Seabra, e que construiu uma boa história aqui com a alfaiataria, junto com meu pai, evidentemente, e que eu vim parar na casa dele aqui numa tarde quente aqui de outubro, né, que é um solzão danado aqui na Chapada, aqui na cidade de Seabra, e eu vim bater uma prosa com ele aqui, boa, e vamos trocar umas ideias aqui sobre a história do seu Bil, tá bom? Vou ficar registrado aqui no canal, com mais essa memória bacana aqui do povo de Seabra, da Chapada de Diamantina, pra todo o Brasil. Gente, pois é, como eu prometi pra vocês, tô aqui na casa do seu Benedito Alves, que de Benedito Alves, ninguém conhece coisa nenhuma, conheça pro seu Bil, não é não, seu Bil? Como é que vai? Tô bom vendo. Tá o quê? Tô bom vendo. Tá bom vendo? Tô. Só curtindo aqui a brisazinha desse calorzão, né, de Seabra? Ah, beleza. Muito calor? De monte a roça. E muito o quê? Roça. Roça, né? Roça. Me diz aqui, quantos anos você tá? Qual a sua idade? Adivinha, adivinha aí. Sei lá, você deve ter aí uns 45 anos. Quanto? 45. Oh, meu Deus do céu. Bota mais 60. Tá com o quê? 90, é? 90 aí? Sei. 96 anos? Me diz aqui, conta aqui a sua história nessa arte de alfaiataria. Você foi um amigão do meu pai, seu Rosa. Quando você começou, o senhor começou a costurar, com que idade? 15 anos. Quem lhe ensinou? Senhor do barco. Mas o senhor do barco é menino. Senhor do barco é... Senhor do barco é meu irmão, mais velho que eu. Mais velho que eu... Ah, foi ele que lhe ensinou? É. Foi que lhe ensinou. Mas ele praticou a costura também? Ou largou lá na frente depois? Não, depois largou e eu continuei. Teve um... Costurava o quê? Calça e paletó? Paletó e calça. Sim. O leite não fazia, não. Fafá fazia, mas eu não. Fafá era seu irmão também? Fafá era meu irmão. Na verdade, a senhora, quantos irmãos que costurava você? Fafá? Fafá. Fafá, Ajimiro, João, Senhor do barco e Otávio. Irmãos que costurava? É. Não. Ah, os alfaiates da região? Os alfaiates. Sim. Os alfaiates, o pai só eu e um de, eu esqueço o nome dele, que trabalhava aqui, como é que é chamada? Eu não dava aqui a esposa aqui do seu bio, ela está ali também, ajudando aqui na memória do seu bio. Me conta uma história que você caiu de um cavalo e quebrou o dedo, vindo com sua mãe de onde? Você lembra que você me contou uma história dessa? Eu caí de um cavalo não. Como foi? Foi a mãe dele. Foi sua mãe que caiu, você estava na barriga de sua mãe. Eu estava na barriga dela. Sim, você estava na barriga de sua mãe. Estava na barriga. E disse que quebrou o dedo, mostra o dedo aí que você quebrou. Não quebrou o dedo nada. Ele falou o que? Entortou. Quebrou o braço aqui. Dedo da barriga. Dedo da barriga. E nascia, estava encanado. E o dedo aleijado? E o dedo aleijado, o que é a história do dedo? É do braço que quebrou. Deixa eu ver o dedo aí. Ah, já nasceu com esse dedo aleijado? Ah. Não atrapalhava costurar, não? Nasceu assim, olha. E não atrapalhava costurar? Não, nasceu assim, olha. Sim. Mas o doutor queria cortar aqui, mas não deixou. Certo. Não deixa que ele vai, no crescimento dele, ele vai abrir na mão e abriu mesmo. Sim, seu Bil. Agora me conta, na época que você costurava muito aqui, era só passar a árvore ou era para a região toda dela? Aí, aí, aí. Eu nem sei o quanto eu costurava. Quem chegasse, eu costurava. E você parou de costurar por quê? Deu preguiça, foi? Ô, eu vou mostrar porque você está muito me botando para valer. Ah, você operou do coração. Você mostrou. O negócio foi isso aqui, botou esse, como é que chama? O pino aí? Platina? Não, não é platina, não é... Uma prótese? Marca passo. Marca passo. Marca passo. Quem aqui costumava fazer roupa com o senhor aqui? Me dá uns nomes aí. Miguel Marmoto de Novaes, né, dá. Sim. Quem mais? E auxílio. Sim. Daqui que você abra, quem era? Daqui que você abra, era... Você é Chico, meu? Hein? Eu compartilho com a tia da... Que era? O padrinho da fazenda. Sim, sim. O padrinho da fazenda. Sim. Ele foi para mim, eu fiz para fazer roupa para ele. Tem que passar, mas até passando a ser a compadre, eu fazer roupa para ele. Pode dormir, fica lá lá. O ninho do velano. Sim. Pode dormir. Aí a senhora ajudava sempre ele também na costura? Ajudava. É? Eu fazia rematar, fazia as casas. Sim. Pegava botão, batia ferro e pegava ele. Criou quantos filhos nessa brincadeira toda aí? Eu criei dez filhos. Dez filhos? E tudo aí em cima da costura mesmo, da máquina? Eu botava os meninos assim no carrinho. Sim. Ou então na cama e ia costurar. Ou na chuteira, né? Ou estava aqui no colo e ia costurar. Eita! Quantos anos nessa maquininha? É velha também. Velha da sua idade ou mais nova? Já é no jeito das mais velhas. Espera aí, vamos dar uma espiada nessa daqui. Dá para levantar ela aí, não? Dá. Essa é bonita, que é danada, viu? Aqui, ó. Espera aqui. Mas tá? Picha, tá pesada. Vamos lá. Baixa aqui agora aqui. Baixa aí. Segura aí, viu? Tá pesada. Segura. Ah, isso é alto, irmão. Isso é alto. Baixa aí, aí. É que a gente dá trabalho. Essa é uma princesa. Essa é muito bonita, viu? É. Eu tenho aqui uma... Essa é a marca... Lucivalda, né? Lucivalda. Eu nunca tive que falar dessa máquina, não. Lucivalda. Tem uma aqui, princesa. E tem a outra maquininha ali, da marca Olympia. São máquinas antigas. Agora, eu gostei dessa daqui. Gente, olha só. Olha só o charme dessa máquina aqui, ó. Tem aqui esse detalhe aqui, com essas flores aqui coloridas, ó. Olha só. Que máquina elegante aqui, ó. Dá gosto, costurando uma máquina dessa aqui, ó. Eu tô sabendo aqui que nesse quarto aqui, ó. Tá cheio de máquina. Abra aqui pra gente ver as máquinas aqui dentro. Rapaz, ele tem uma oficina aqui dentro, rapaz. Mas, moço. Olha aqui as máquinas mais novas ali. O ferro de passar. Rapaz, tudo isso aqui é máquina, viu? Isso aqui é máquina? Gente, o homem tem aqui um arsenal de máquina de costura dentro das caixas. Olha só. Aqui tem mais máquina aqui dentro, ó. Aqui, tira aí, tira aí, Bil, esse forro aí. Gente, o senhor Bil, tem aqui, ó. Um arsenal, Leonan, Vigorelli, rapaz, Philips, outro aqui. Mais uma outra máquina, mais outra máquina ali. Miss Bella. Dica, essas máquinas todas são suas? Tudo é minha, porque... Umas eu comprei e outras eu recebi de trabalho. Essa aqui é uma Philips aqui também. Aqui, ó, gente, ó. Cheio de ferramentas aqui. Um torninho. Chaves aqui pra tudo que não tem lado aqui, ó. Tá tudo aqui empoeirado porque ele não trabalha. Fica só ali sentado. Não vem mexer mais nas máquinas dele, ó. Essa peça de madeira que tá aqui embaixo, aqui, sustentando as máquinas. Você trabalhou muito tempo com essa peça aqui de madeira? Essa aqui? Essa aqui. Era seu balcão de costura? Eu não trabalhei nela, não que eu não sou marceneiro. Mas eu sou com preço. Você vai lá vestir, mano. Você ainda fica tirando onda com a minha cara. Agora me diz aqui, você nasceu aonde? Qual foi a cidade que você nasceu? Eu? Sim. Quer saber tudo assim? Ah, eu fui chiquei da vida de Deus. Eu quero saber. Hein? Você quer mandar me prender? Polícia Federal. Você quer mandar me prender? Você quer me mandar me prender? Eu sei, Davos. Tô brigando. Tô brigando. Tá. Eu tô querendo saber sua vida todinha. Aqui, peraí. Você nasceu aonde? Agora, eu sou filho de Palmeiras. Sim. Como é que chamava sua mãe, seu pai? Pai era de Mucuge. Como era o nome dele? José Ulisse Alves. E a mãe? Minha mãe, Maria América Alves. O que é que eles faziam de atividade? Trabalhava com o que? Mãe fazia, fazia roupa, fazia também café. E o véio comprava diamante. O véio comprava diamante. Mas não era garimpeiro. Só era compradora. Eu também, o garimpeiro. Sim. Depois foi fogueteiro. Mais tempo. Fazia foguete, era? Fazia. Ele era fogueteiro. Que bacana. O que é que você mais gostava de fazer? Consertar a máquina ou costurar a roupa? Eu fazia todas as duas. Mas gostava mais de que? De costurar ou de consertar a máquina? Costurar é melhor porque é mais limpo, né? Eu consertava a máquina. Não sei se não, mas não sei se não. Como é que eu fazia? Eu consertava a máquina. Comia o dinheiro das máquinas e... Do meu trabalho de gente, eu ajuntava. Certo. Perdeu. Perdeu com quem o dinheiro? De colo, ele perdeu o dinheiro. Viz, mas na época de colo perdeu o dinheiro, foi? Eu estava bem vendo e ele estava me guardando o dinheiro. Olha o que está marcado. Me guardava dentro de casa ou do banco? Dentro de casa. Me guardava no banco, não. E aí o dinheiro desanalizou tudo? Dá. Foi. Seu Pio, eu gostei muito aqui de vir conversar com o senhor, Dona Dalva. Eu quero agradecer vocês dois aqui pelo carinho, pela confiança. E dizer que eu sempre, muita satisfação de vir aqui. E o senhor poder contar um pouco da sua história aqui para o nosso canal, da Minhoca. Fico muito satisfeito, viu? Tá, eu também estou satisfeito com a sua visita. Sim. Então pronto. Nós somos conhecidos. Sim. Então pronto, eu quero desejar muita saúde, muita paz. Para você também. Para sempre, para Dona Dalva, para a sua família. Fica com Deus, viu? Muito obrigado. Dona Dalva, muito obrigado, viu? Obrigado. Deus que lhe acompanha. Amém. E nós, vocês sabem onde é a minha casa. Pronto. Agora, de chupar, eu não sei onde é, não. É lá, perto do ginásio. É perto, mas... Perto do ginásio. É verdade. Enquanto for dividir as máquinas, mas os fi aí, me lembra que eu vou querer uma máquina dessa, dividir a herança. Amém, Marinho. Viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.